Fala aí pessoal, beleza? Fiaspa aqui e sejam bem-vindos ao segundo episódio da série de Mega Man X5 E como vocês pediram no último episódio pra que eu fizesse essa série jogando com o Zero Porque na série do canal principal eu fiz com o Mega Man Então vamos lá jogar com o Zero porque vai ser uma coisa diferente E pra quem assistiu a série no canal principal vai ter mais um motivo pra assistir de novo essa série aqui Porque a gente vai jogar com o Zero E vocês comentaram que o próximo boss que eu tenho que matar É o dinossauro aqui com asas se eu não me engano Até quem falou foi o Ailton Júnior Aquele dia eu falava que eu tenho que matar aquele cavalo com asas que ele falou Provavelmente é esse aqui né, porque eu acho que não tem nenhum outro cavalo com asas Mas enfim, valeu aí Ailton Júnior por ter comentado Vamos lá então Eita, ô diabo Aí foi Vamos pegar o Zero aqui Ele até falou a sequência que eu devo fazer Pra liberar todos o final já certo e tudo mais Pra ver se o Zero não vai morrer né Quando lançarem o míssil na lua lá pra tentar derrotar o bagulhinho lá do Sigma e tudo mais É a história de Mega Man X5 em um segundo Eu resumi a história Bom Com o Mega Man eu não iria ter muita dificuldade porque eu já zerei o jogo várias vezes Com o Zero Eu amo quando o emulador buga Ai, ai ó Mas com o Zero galera, eu nunca zerei Eu confesso pra vocês que eu nunca zerei mesmo não Sabe, eu sempre jogo Apesar de que Alguns Mega Man's né, ele O Zero é mais fácil Eu não sei A gente vai ver aqui Vamos pegar todas essas vidas Porque Isso aqui ajuda muito E aquilo no X6 Nossa Eu nunca consigo derrotar aquela bomba ali Eu sempre demoro Só consigo quando eu tô com a Ultimate Ai Ai Nossa mano, olha o sangue que isso tira Caramba Vai, vambora Sobe aqui Toma Vem cá Não Ai, morri Já tô vendo que eu vou apanhar muito Ai meu Deus Bom, agora eu vou ter o corte aqui né Ai galera, consegui matar Vamos fazer o seguinte Eu esqueci que tem o poder da fase do boss passado Que a gente pode ativar Pra evitar essas bombas né Mas Antes Eu preciso acertar Ai, consegui Ai, beleza Passamos Vamos pegar esse sangue aqui Pra recuperar nossa vida É, não tem nada aqui Essa fase eu sei que tem Uma parte da armadura do Mega Man E também tem um coração Que já dá pra gente pegar Na verdade É, tem um coração E tem uma Uma parada de encher Encher Eu acho que é força Eu sempre esqueço o que que é Mas eu tô ligado que tem Então é bom a gente tomar cuidado ó Que tá praticamente aqui embaixo Tá meio que embaixo desse negócio aqui Aqui ó Sabia que tinha Ai beleza Vamos tomar cuidado Não quero morrer Vem cá Toma Vai Acho que aqui Agora não tem mais nada Mas Vamos ver Ah, beleza Cuidado pra não cair Aí, beleza Passamos a primeira parte da fase E é bem aqui mesmo Que tem a A armadura Que a gente não vai conseguir subir lá Óbvio E agora é essa parte Onde vem Esses bagulhos do Sigma Que buga ali Ai, vai tomar Ah, olha o emulador bugar Ai meu Deus Quase que Quase Quase que eu morro Vai Cuidado Muito cuidado Vai, vai, vai Isso Vai, vai Aí, beleza Chegamos aqui em cima Acredi... É, aqui não dá pra fazer nada mais O coração tá exatamente aqui, galera Como não dá pra subir A gente tem que ser bem rápido Porque as coisas vão começar a explodir E então A gente tem que fazer de tudo Pra chegar lá no fundo da fase Ó, a gente chega aqui Beleza Isso a gente tem que fazer com todos E tomar muito cuidado Pra não morrer Ah, ali já tem essas coisinhas Pra dificultar um pouco mais, né Sempre tem que ter algo pra dificultar Vai Como eu... Esse é um dos inimigos Que eu mais odeio em Mega Man, cara Realmente Cadê? Aqui, ó O coração Aí, pegamos o coração Beleza E agora a gente já tá chegando Praticamente no boss E... Eu tô vendo que eu vou sofrer um pouquinho, mano Velho Eu não tinha pensado em fazer essa série Com o zero, né Eu fiquei tipo Eu fiquei até um pouco tranquilo Em fazer essa série Porque eu não ia sofrer tanto Eu costumo sofrer mais em Mega Man X5 no final Só que aí Não, joga com o zero aí e tal E eu vou obedecer vocês Porque é uma coisa legal e tal É uma coisa nova até pra mim Então Vamos lá Sofrer mais um pouquinho O complicado Nem é isso O complicado é que Eu não tenho poder pra matar ele Olha O meu poder acabou E... Esse boss é igual o boss que tem no... No Mega Man 8 Que é só você pular E atacar Ah, é Só que não funcionou Não funcionou bem Vem cá O... Fire No Hole lá Eu sempre esqueço o nome dele Eu vou ter que ativar essa parada Ah, adiantou muito O negócio durou um segundo É, eu ia morrer, óbvio Porque eu preciso daquele poder pra matar ele É óbvio que eu vou usar esse poder pra matar ele, galera Senão eu não consigo matar nem ferrando Vai, vamos lá Vai, isso Vai com calma que a gente consegue Nossa, ele já tá nível 6 Ah, ele aponta o dedo pra mim Você vai morrer Cuidado Caraca, eu não consegui desviar, mano Ah, sua... Bicha Ah, morri Vai, vamos ver se a gente não morre dessa vez É Adianta falar nada Ai, meu Deus Caraca, eu não consigo desviar dos ataques dele, mano Vai, vai Cuidado, cuidado Pra onde você vai? Ah, você sempre vai pro lado que eu tô, né Vai, isso Desvia Não Vai, ataca Vai, vai, isso Bo, 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 bo Vai, vai, vai Vai, vai, vai Isso, vai, vai Nossa, tem que dar, mano Tem que dar tempo Ai, meu Deus Ah, matamos Caraca, mano Tá Até que não foi tão difícil assim Estamos com 7 vidas Isso tudo porque eu morri várias vezes no começo do jogo E fiquei pegando aqueles reploits novamente, né Mas enfim, conseguimos passar É, vamos lá Dar aquele save maroto, né A nossa amiga aqui vai Ficar falando um monte de besteira Blá, 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 blá Não quero saber Vai, vamos dar aquele save Tá bom, tá bom Eu, tá Se o jogo estivesse em português Eu até deixaria a legenda ali Bom, consegui Não, 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 não Save cancel Não quero salvar em cima do meu save Do canal principal Vamos salvar aqui Aí, agora Conseguimos matar mais um boss, né Faltam 14 horas Isso provavelmente deve ser pro lançamento do Do foguete, né Bom, enfim Matamos mais um boss Eu espero que vocês tenham gostado E diga aí nos comentários, galera Se vocês gostaram da ideia De eu jogar com o zero Bom, agora tem o dinamo, cara Tá, o dinamo vai ficar pro outro episódio Mas enfim Eu, é Não, vamos matar ele agora É melhor Vai, vamos matar ele agora Cara, eu vou sofrer pra matar ele com o zero Eu sei disso, mano Eu sei disso Ah Acho que não foi uma boa ideia Continuar pra matar o dinamo justo agora No final do episódio Mas enfim, vamos lá Não tem problema A gente vai sofrer um pouquinho? Vai Mas faz parte Fazer o quê? Galera Eu sei que eu vou sofrer muito E se, e tá Se eu não conseguir matar ele Eu vou pedir dicas pra vocês Pra como eu posso matar ele com o zero E no próximo episódio a gente mata Caso eu não consiga, né Bom, vamos lá Vou fazer de tudo pra matar ele Vamos entender os ataques dele Ai Tá dando queda de FPS Aí complica a minha vida, né Aí, beleza Ele fica dando ataque do Muberang Ah, mano Eu não consigo desviar dessa Caraca, velho Fiasco Aí, beleza É só desviar Caraca, fiasco É tão difícil desviar de um ataque assim Ah, burro Aí, vai Ai Eu pulei bem no negócio É, eu sou muito burro Ele tá dando dois ataques seguidos Eu só quero que o zero dê um ataque Bom, vamos lá A gente vai conseguir matar ele de novo De novo não, né Cuidado Ele vai atacar o seu Mú Não tacou o Mumerang, velho Olha que bicha Nossa, mano Ah Isso tá dificultando minha vida Olha isso Vai Ah Mano O zero Ele corre muito, cara Muito mesmo Ai Vai, a gente vai conseguir matar Não vou nem precisar Não vou precisar de ajuda de vocês, não Não que eu tô Falando que Eu preciso de vocês Mas É que eu acho que eu vou conseguir, galera Eu não sou tão noob Quando eu pensava Na verdade sou sim Pra caramba Ai Vai Isso, boa Aí, conseguimos matar Beleza De segunda ainda Eu não tive tanta dificuldade É porque a jogabilidade com o zero É um pouco diferente do normal, né Com o Mega Meio Ele meio que desliza mais e tal Mas enfim Conseguimos matar aqui o Dinamo Mais outro boss nesse episódio Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esqueça de clicar No botão marcar Como gostei aqui embaixo Porque isso ajuda muito na divulgação E me incentiva a continuar trazendo mais vídeos pra vocês aqui no canal secundário E caso seja a primeira vez aqui no canal Seja o seu primeiro vídeo Aproveite pra clicar no botão se inscrever-se aqui Não, se inscrever-se é foda É, inscreva-se aqui embaixo Pra acompanhar todos os vídeos Porque tem série de tudo que você pensar aqui no canal e tal Enfim, é isso Valeu e até o próximo episódio Fui